Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar de como os Estados Unidos estão buscando se aproximar do Brasil e tentando afastar o Brasil dos BRICS com o fornecimento de equipamentos e recentemente venda de helicópteros que não foi nada bom para as Forças Armadas Brasileiras. Assista esse vídeo até o final para você entender porque foi um tiro no pé o Brasil escolher os helicópteros dos Estados Unidos podendo ter escolhido outros helicópteros de ataque modernos de última geração e com preço talvez mais em conta. Além disso, também poderia envolver uma transferência de tecnologia. Eu já peço também que deixe a curtida nessa matéria para que a plataforma entregue essa matéria para outros inscritos. E caso não for inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva e também ative o sininho das notificações. Os Estados Unidos estão buscando estreitar laços militares com o Brasil e outros países aliados, explorando vulnerabilidades das Forças Armadas Brasileiras e de outras nações que necessitam de atualização e novos equipamentos. Um dos principais motivos para esse movimento é a luta dos Estados Unidos contra a expansão da influência econômica e militar chinesa no mundo. A China já anunciou que até 2050 pretende se tornar a única potência hegemônica global. Recentemente, na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping reafirmou que o mundo precisa de uma nova ordem mundial, multipolar e justa, sinalizando claramente aos Estados Unidos que a China está sim determinada em competir pelo domínio global. E em meio a essa disputa, o BRICS, que é um bloco composto pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, além de novos membros como o Irã, a Arábia Saudita e até mesmo um membro da OTAN, que é a Turquia, que se declarou várias vezes que quer aderir ao BRICS, pode se tornar um alvo legítimo para os Estados Unidos. O Brasil, buscando modernizar suas forças de defesa, apesar de enfrentar cóceis orçamentários, representa uma oportunidade para os Estados Unidos aumentarem essa parceria militar e enviarem uma mensagem clara à China de que o Brasil ainda é influenciado pelos americanos. Recentemente, o Brasil comprou 12 helicópteros usados dos Estados Unidos, uma aquisição que representa uma pequena modernização. Apesar disso, alguns helicópteros desativados serão substituídos, o que aumentará apenas marginalmente o número de aeronaves disponíveis para o Exército. Sites internacionais afirmam que esses helicópteros são praticamente novos e que o Exército Brasileiro solicitaram à fabricante dessas aeronaves que mantenham essas mesmas modernas em um bom estado de conservação. No entanto, aparentemente, o oposto pode acontecer, com as aeronaves não sendo entregues nas condições esperadas. O governo dos Estados Unidos autorizou o Brasil a adquirir 12 helicópteros UH-60M Black Hawk, além de equipamentos e armamentos, além de uma negociação que pode alcançar 950 milhões de dólares. No entanto, os motores incluídos na oferta, 34 unidades do T-700GE-701D, estão sendo substituídos nos Estados Unidos por um novo modelo, que é o T-901 Improvedi Turbine. Os novos motores T-901, também fabricados pela General Electric, prometem oferecer um desempenho superior e maior alcance aos helicópteros Black Hawk. Além de melhorar a performance, esses motores são mais econômicos em termos de consumo de combustível e representam um custo operacional muito baixo. O primeiro par dos motores T-901 já está pronto para ser instalado nos Black Hawk em teste. Uma segunda aeronave se juntará à campanha de certificação. E dependendo do tempo necessário para o Brasil fechar o contrato e receber as aeronaves, é possível que o novo modelo de motor já esteja em serviço. Mesmo que o Brasil concretize a compra, não haverá participação do projeto do desenvolvimento de novos motores. Diferente dos outros processos de aquisição de aeronaves pelo Brasil, como os caças F-39 Gripen, o avião C-105 Amazonas, e também os helicópteros H-36, HM-4 ou H-15, o possível contrato para os novos Black Hawk não incluirá cláusulas de compensações industriais, econômicas e tecnológicas conhecidos como projeto Offset. A operação dessas aeronaves fabricadas pela Sikorsky no Brasil tem enfrentado desafios históricos. A fabricante norte-americana não criou um centro de manutenção no país comparável com aos dos seus principais concorrentes, como a Leonardo e a Airbus. No caso dos Black Hawk, a Sikorsky adota uma abordagem diferente. A empresa assina contratos de suporte logístico com seus clientes e há oficinas autorizadas para realizar os serviços. No entanto, não há centro de manutenção que ofereça a mesma qualidade e abrangência dos concorrentes. A situação da manutenção gera insatisfação nas Forças Armadas do Brasil, especialmente porque os modelos da Sikorsky têm estado em serviço há mais de décadas no Brasil. Os primeiros helicópteros foram o H-19D Xikassau, comprados pela Força Brasileira em 1958 para missões de busca e salvamento com o Esquadrão Pelicano. Atualmente, a família Black Hawk e a Sihawk estão em serviço nas três Forças Armadas Brasileiras. A recente autorização para a compra solicitada pelo governo brasileiro, decidida nos Estados Unidos, tem como objetivo de substituir os quatro UH-60L Black Hawk designados como o HM-2 em serviço no Exército Brasileiro desde 1997 e oito helicópteros HM-3 Super Puma em serviço desde 2002. Qual a sua opinião? Você acredita que essa foi uma boa compra por parte do Exército Brasileiro? Ou se acredita que foi uma grande merda que o Brasil fez dessa vez? Deixe os seus comentários aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Mas caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.